Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvida de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser conhecer esse curso, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E se você participar do curso, você poderá enviar questões de Química para que eu resolva na forma de videoaula, assim como essa. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, porque isso ajuda na recomendação deste conteúdo para outros alunos também. Quantos mililitros ou quantos ml de uma solução 0,2 mol por litro de ácido sulfúrico, H2SO4, são necessários para neutralizar 20 ml de uma solução 0,2 mol por litro de hidróxido de sódio, NaOH? Então, olha só, aqui a gente vai trabalhar com uma reação de neutralização, que é uma reação onde você tem um ácido, no caso H2SO4, que vai reagir com uma base, no caso o hidróxido de sódio, NaOH, para formar um sal em água, tá? Como que a gente vai fazer a formação desse sal e da água? Primeiro, a água é o seguinte, você vai juntar aqui, ó, esses hidrogênios com esses grupos OHs que você tem aqui. Aqui, no caso, só tem um grupo OH, um OH e dois hidrogênios, não é, ó, na molécula do ácido sulfúrico eu tenho dois hidrogênios. O OH, ele vai se juntar com um hidrogênio para formar uma molécula de água. Como eu tenho um hidrogênio a mais aqui, eu tenho que aumentar a quantidade dessa base que a gente tem. Eu vou dobrar essa quantidade para que eu possa ter mais um OH e se juntar com esse outro hidrogênio. Dois grupos hidroxilas, né, que são esses grupos OH ou oxidrilas, você pode chamar assim também, eles vão se juntar com dois hidrogênios, tá bom? E eles vão formar, isso aqui eles têm umas carguinhas negativas, tá? Os hidrogênios são chamados de prótons, nesse caso aqui, tem cargas positivas. Eles vão se juntar para formar duas moléculas de água. Essas duas moléculas de água eu vou representar lá do lado dos produtos. Vou colocar até aqui, ó, 2 de H2O, tá bom? Mas, o que mais a gente vai ter aqui, ó, o Na vai se juntar com SO4. Esse SO4 aqui, sozinho, ele vai ter carga menos 2 e o Na sozinho vai ter carga mais 1. Eu vou precisar de dois Na's para se juntarem, e eu tenho dois Na's, para se juntar com um SO4, com um grupo sulfato. Então, eu vou ter Na2SO4, tá bom? Por incrível que pareça, eu já balanceei essa equação química, tá? Então, enquanto eu estava vendo as quantidades que eu precisava, eu já estava arrumando os coeficientes sequeométricos. A reação química, então, está balanceada. Quais são os coeficientes? Aqui não tem nada, o coeficiente é 1. Aqui eu coloquei o número 2, então o coeficiente é 2. Aqui não tem nada, o coeficiente é 1. E aqui tem o número 2, porque o coeficiente é 2. Ou seja, um mol de ácido sulfúrico reage com dois mols de base para formar um mol de sal e dois mols de água. Isso é uma reação de neutralização. A reação de neutralização, então, ocorre entre um ácido e uma base para formar um sal mais água, tá bom? Tá, professor, mas irei. O que eu faço com isso daí? Bom, você vai utilizar a reação de neutralização para fazer o seu cálculo. Observe, seu cálculo vai funcionar assim. Você vai pegar a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Vai igualar isso, a molaridade da base vezes o volume da base. Isso aqui é o que a gente usa quando a gente está fazendo cálculos de titulação para neutralizações, tá bom? Agora, você vai inverter esses coeficientes aqui. O da base não é 2? Você vai jogar para multiplicar pela molaridade e pelo volume do ácido. O do ácido, o coeficiente não é 1? Você vai inverter, vai jogar ele lá para multiplicar pela molaridade e o volume da base. Tem que inverter, professor? Tem. Sempre? Não. Porque se eles fossem iguais, por exemplo, o coeficiente 2, coeficiente 2, coeficiente 1 dos dois lados, aí você não precisa fazer nada, tá? Se eles forem iguais. Se eles não são iguais, essa proporção é diferente, você tem que inverter, senão você erra a conta, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2 vezes. Qual que é a molaridade do ácido? Agora, a gente vai ter que ler a questão de novo. Quantos ml de uma solução? 0,2 mol por litro de H2SO4. Opa, então, ó, já sei. É 0,2 vezes. O volume do ácido é o que eu não sei. Quantos ml de uma solução de ácido? Eu não sei. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o VA, o volume do ácido, é a minha incógnita, tá bom? Eles vão ser necessários para neutralizar 20 ml. Então, você vai colocar aqui, ó, da base, são 20 ml, tá? Vezes a concentração da base, que é de 0,2 mol por litro. Vezes 1 ali, que vai ser aquele número que a gente colocou do coeficiente. Esse 1 não vai mudar nada, né? Multiplicar por 1 e não fazer nada, dá na mesma. Bom, vamos lá fazer as nossas multiplicações. Primeiro, eu tenho aqui 2 vezes 0,2, que vai dar 0,4. Então, eu tenho 0,4 vezes o volume do ácido. Isso vai ser igual a 0,2 vezes 20, que vai dar 4, e vezes 1, né, que vai dar 4 mesmo. Então, ó, fiz todas as multiplicações, deu 4 de um lado e 0,4 do outro. Esse 0,4 está multiplicando pela incógnita VA. Eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade para deixar VA, que é o volume do ácido, sozinho. E aí, eu vou ter 4 dividido por 0,4. Continha tranquila também para a gente resolver, né? 4 não é 10 vezes maior? Então, 4 dividido por 0,4 vai dar 10. O volume do ácido vai ser igual a 10, o quê? Bom, esse volume da base não estava em ml quando eu coloquei ele dentro da fórmula? Então, do ácido, ele vai sair em ml também. Então, eu tenho o volume do ácido igual a 10 mililitros de H2SO4. Beleza? Então, pronto. Já calculamos aqui o volume dele a partir aí da nossa equação química balanceada. Não esqueçam disso. Precisa ver se está balanceada. Deixa eu ver aqui. Ah, você pode estar até pensando, ah, professor, uma vez eu fiz, eu nem coloquei a equação e eu acertei. Como é que você me explica isso? Vou te explicar como é que isso acontece. Vamos supor que a sua reação era essa daqui, ó. HCl mais NaOH. Vamos dar um exemplo, tá? Aí, isso vai formar o NaCl, que é o nosso sal, NaCl, mais água. Observem que a equação já está balanceada. É 1 para 1 para 1 para 1. Ou seja, um mol de ácido com um mol de base forma um mol de sal e um mol de água. Aí, vamos colocar os mesmos valores, tá? Só que aí, ó, observe que aqui, ó, vou colocar a molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base. Como os valores são 1 e 1, tá? Você não precisa inverter eles. Então, é só você aplicar na fórmula que vai dar certo, tá? No caso, o volume, se você usar os mesmos valores que a gente tem, que a gente colocou aqui do ácido e da base, eu vou colocar 0,2 do ácido, molaridade, vezes o volume do ácido. E molaridade da base, que é 0,2, se o volume era 20, né? Então, 0,2 vezes 20. Bom, 0,2 não vai multiplicar por ninguém, vai ficar só 0,2. Vezes o volume do ácido, né? 0,2 vezes 20, aqui vai ser igual a 4, né? 0,2 vezes 20, a gente já tinha feito a quantia ali em cima, dá 4. Esse 0,2 passa dividindo, o volume do ácido vai ser igual a 4 dividido por 0,2. Dividido por 0,2 vai dar dobro, né? Tem que dar 20. Então, o volume do ácido vai ser igual a 20 ml de HCl. Observem que, nesse caso, primeiro que o volume do ácido e o da base foram iguais, 20 e 20. Vocês estão notando? Por que eles ficaram iguais? Porque se a concentração deles é igual, olha só, a concentração era igual, tá? Aqui, 0,2 e 0,2. O volume do outro é 20 e o coeficiente é igual? Ah, então, o volume de cara você já poderia ter percebido que o volume teria que ser igual. Afinal, a gente está falando de uma equação. Tem tudo igual de um lado, tudo igual do outro, é óbvio que a resposta tem que ser a mesma. Vocês estão entendendo? Então, nesses casos aqui, dá certo. Você nem precisa fazer o seu... Ah, eu nem fiz a equação química e acertei. É porque seu professor facilitou nessa daqui. Agora, quando você pegar umas um pouco mais complexas que você tem que balancear e não balancear, você erra. E erra achando que está certo. Então, tome muito cuidado com isso, tá bom? E era só um aviso que eu queria passar, porque eu acho que... Eu fiz outros vídeos aqui sobre esse tipo de exercício aqui no canal. Tem gente que fala, ah, eu aplico direto na fórmula, eu nem faço balanceamento. Tudo bem, em alguns casos dá certo, mas nem sempre vai dar. Quando não der certo, aí é um problema, né? Mas é isso daí. Bom, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Da resolução desse exercício de química e da explicação que eu fiz nessa resolução. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal do YouTube e ativem o sininho de notificações, para que vocês possam receber mais videoaulas assim como essa, assim que a gente enviar vídeos novos aqui no canal do Estuda Mais, tá bom? Forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima videoaula. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.